E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é Diversidade Populacional do Brasil. O povo brasileiro é o resultado de séculos de miscigenação entre diversos povos, principalmente indígenas, africanos e europeus, que aos poucos incorporaram características físicas e culturais uns dos outros. Essa diversidade se reflete em aspectos culturais, como a nossa língua oficial, as religiões, a culinária e a música e nas características físicas das pessoas, como a cor da pele, a cor dos cabelos e a nossa fisionomia. Os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus do século XVI. O censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos pertencentes a 305 etnias e se concentram principalmente na região norte do país. Agora vejam só, elas se concentram principalmente na região norte, mas isso não quer dizer que não existam povos indígenas em outras regiões do Brasil. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos vários povos indígenas de etnias diferentes concentradas principalmente na região do Agreste e do Sertão Pernambucano, aqui em Pernambuco. Então, vejam só, pessoal, a gente vai falar agora sobre a vinda dos africanos para o Brasil. Os africanos, como a gente sabe, eles não vieram para cá por livre e espontânea vontade. Eles vieram para cá trazidos para serem escravizados, certo? Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos, de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco. Também foram trazidos para trabalhar na mineração e em outras atividades econômicas. Muitos aspectos do cotidiano do povo brasileiro são legados desses povos que vieram da África, incluindo estilos musicais e artísticos, costumes culinários, manifestações culturais e religiosas, além de diversas palavras que usamos no nosso dia a dia. A gente tem, dentro da nossa cultura, muito desses povos que foram trazidos para cá, certo? Eu não vou falar, porque eu vou deixar para vocês um desafio para que vocês pesquisem sobre quais as influências que esses povos trouxeram para a nossa cultura, trouxeram para o nosso dia a dia, trouxeram para a nossa culinária, certo? Falei agora dos africanos que vieram para cá escravizados e agora vou falar um pouco sobre os europeus, certo? Grande parte da população brasileira é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A chegada de imigrantes ao Brasil, principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida, ocorreu de maneira particularmente intensa entre meados do século XIX e meados do século XX, quando muitos europeus e asiáticos chegaram ao nosso país. A primeira, além da questão do próprio descobrimento do Brasil, que foram os europeus que vieram para cá, a gente teve outra grande movimentação de europeus no período do fim da escravidão no Brasil, porque os escravos foram libertados das fazendas, mas essa mão de obra, ela teve que ser substituída. Aí vieram os europeus para cá, certo? Europeus e asiáticos também, muitos japoneses vieram para cá e também influenciaram na formação da nossa população. Aí eu trouxe para vocês algumas imagens que mostram os imigrantes que vieram para cá nessa época, certo? Bem, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora os movimentos migratórios que aconteceram dentro do território brasileiro. No primeiro mapa, nós vemos aí o movimento migratório que aconteceu na década de 50 e 60, que é um movimento onde boa parte das pessoas do Nordeste saíram daqui para buscar melhoria de vida nas regiões Sudeste e em parte da Região Norte, certo? No segundo mapa, a gente vê a movimentação na década de 60 e 70 e a gente vê uma mudança nesse movimento. O pessoal que está lá na região Sudeste migrando para a região Centro-Oeste e outra parte do pessoal do Nordeste migrando para a região Norte. Por que essa migração para o Centro-Oeste? Porque foi justamente nessa época que Brasília foi construída, certo? E começou a se desenvolver também a questão da agricultura, da agropecuária nessa região, na região Centro-Oeste. E, por último aqui, a movimentação da década de 70 e 80, onde parte das pessoas da região Sudeste migraram para a região Norte em busca de novidades na questão de extração de borracha, até a própria questão de agricultura, extração de minérios. Então, a gente vê essa movimentação dentro do Brasil, todas elas com questões econômicas envolvidas. Mas hoje, se a gente for levar em consideração a movimentação de hoje, que a gente está vendo aí, muita gente saindo do Nordeste, as pessoas que saíam daqui em busca de novas oportunidades. E hoje a gente vê, desde o início dos anos 2000, as pessoas retornando por conta de um desenvolvimento nas atividades econômicas aqui do Nordeste, um processo de industrialização mais acentuado. Então, aquelas pessoas que, no passado, foram para a região Sudeste, elas agora estão retornando para a sua casa, certo? Para poder tentar a melhoria de vida na sua terrinha. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a gente conversou. E eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Beleza? Valeu!